Música 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 Hello, great you! How are you feeling today? I hope you are all feeling great! So, today, in our video class, na nossa aula de vídeo, we are going to have a science class with math, uma aula de ciências com matemática, ok? Do you remember? Vocês se lembram que a gente estava estudando about living and no living? So, let's read together, vamos ler juntos, the pages 8 and 9 from our science book. I'm going to read and you are going to repeat. A teacher Milena vai ler e vocês vão repetir, certo? So, let's read page number 8 together. A prof lê e vocês repetem, ok? So, let's start. Vamos começar. Plants and animals Plants can grow Plants can change Animals can grow Animals can change Grown animals can have young animals Many animals can move on their own And here we have a young oak tree That will grow Ok? Aqui é uma jovem arvorezinha E ela vai crescer It will grow Certo? So, in this page, nessa página, A gente viu que as plants and the animals Are both living things Os dois são coisas vivas Certo? And living things Can grow Can change And can move Right? And here we have page number 9 Right? A página número 9 A gente tem dois animais aí, certo? Let's think about How do these animals move? Como que esses animais se movimentam? Eles se movimentam igual? Da mesma forma? In the same way? Or They move differently? O que que vocês acham? We have elephants And we have a type of monkey Right? And we have a young elephant A grown elephant Um elefante que já cresceu E um elefante mais jovem And here, the same way Right? So, in our activity Na nossa atividade You are going to answer some questions Vão responder algumas perguntas Ok? A teacher vai explicar pra vocês agora So, question number 1 List all of the living things You see on pages 8 and 9 Ok? Então vocês vão listar pra teacher Milena Todas as living things Que vocês conseguem ver On pages 8 and 9 Question number 2 List all of the living things You can see in your house Agora vocês vão listar Todas as living things Que vocês conseguem ver In your house Aí na casa de vocês Certo? Question number 3 How are plants and animals alike Similar Como que as plants and the animals São parecidos? O que que eles tem de parecidos? Agora vai entrar a parte de math Matemática dentro da ciência Certo? Question number 4 Nossa última question Choose a living and a no living thing That you can see in your house Vocês vão escolher Uma living thing And uma no living thing Aí na casa de vocês Now you are going to be the scientist And you will measure And write what you choose And how many centimeters Each thing has Então vocês vão ser os cientistas Agora da aula Certo? Vocês vão medir E escrever O que vocês escolheram E quantos centímetros Cada coisa que vocês escolheram tem Certo? You are the scientist now You can use a ruler Or a measuring tape To measure Então vocês podem usar Uma régua Ou uma fita métrica Para medir Ok? So here You are going to write The living thing O que vocês escolheram Que é living thing Ok? It can be a plant Pode ser uma planta It can be Your sister Your brother Se vocês tem um irmão Uma irmã Qualquer living thing Que vocês tiverem Aí na casa de vocês And here Quantos centímetros tem? Certo? You are going to measure Vocês vão medir And here The no living thing Ok? You are going to write Vocês vão escrever Qual no living thing Vocês escolheram Pode ser qualquer coisa It can be a book Pode ser um livro Ok? It can be a table Uma mesa Vocês que vão escolher You are the scientist And here Quantos centímetros A no living thing Que vocês escolheram tem Certo? And that's it for today guys I hope you enjoyed the activity Espero que vocês gostem da atividade And I will see you next class Vejo vocês na próxima aula Stay safe Bye bye